Pai nosso do céu Santo é o Teu nome O Teu reino nós buscamos A Tua vontade será feita Na terra como Tu és O Teu reino O Teu reino é o Teu reino 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 Deus te abençoe Eu não tenho o seu destino Numa coisa que eu amo E eu não tenho a chance de me amar Tá, baby? Deixa o seu destino Deixa o seu destino Peixe o céu, peixe o céu Eu, 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 eu... Eu, o rei, o rei, o rei, o rei Eu, o rei, o rei, o rei Agora é o rei, o rei, o rei A CIDADE NO BRASIL Como é que Deus nos ama os rores? E assim nos ama os rores? Louvado seja! Louvado seja! Louvado seja com aquele entente de vitor Com a oração, que é da sede do movimento natural Com a silência, nos cobrina! Amém, 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 amém Amém Amém